Olá, meus amores, agora para a nossa segunda aulinha, quero que vocês peguem a apostila de história lá na página 10. Vamos falar mais um pouquinho sobre as transformações na infraestrutura das cidades no decorrer dos anos, com o passar do tempo, as modificações que foram sendo feitas. Além das hidrelétricas, outras obras de infraestrutura influenciam o desenvolvimento de muitas cidades do Brasil. Com a industrialização do país, algumas cidades cresceram bastante, pois as pessoas migravam do campo para os centros urbanos em busca de empregos e melhores condições de vida. Novamente aqui falando sobre a migração, que as pessoas migram geralmente em busca de melhores condições de vida, seja de estudo, trabalho, família, dentre outros. Por outro lado, nem todos os espaços tinham a infraestrutura necessária para receber os novos moradores. Não tinham uma estrutura, não tinham casas, estradas pavimentadas. Então, em muitos locais não havia água tratada, rede de esgoto e de energia elétrica, escolas, hospitais e transporte público. Para adequar as cidades às mudanças que estavam ocorrendo, alguns governantes iniciaram obras de melhorias, como a construção de moradias e ruas pavimentadas, asfaltadas e mais amplas. Contudo, essas alterações também obrigaram a população com menos recursos financeiros a se mudar para as periferias. O que acontece? As pessoas que não tinham dinheiro para pagar por esses serviços aqui que seriam prestados, como esgoto, escola, ruas pavimentadas, energia elétrica, acabaram se mudando para as periferias. Nome que nós conhecemos também um pouquinho popular, que são as favelas, que são as regiões mais afastadas dos centros das cidades. Essas obras de infraestrutura modificaram as paisagens dos locais, por exemplo, com o desmatamento de vegetação nativas e transformações de diversas áreas rurais em novos centros urbanos. Então, claro, as cidades foram se expandindo. Nós vimos lá no nobremestre passado quanto de mata cobria o nosso país antes da chegada dos portugueses. Então, com o crescimento da população, o aumento da necessidade das pessoas, que elas foram necessitando de mais serviços, assim as paisagens foram sendo modificadas e a área verde acabou dando lugar a casas, a estradas, a grandes construções como escolas, hospitais, porque eram serviços que as pessoas necessitavam para a sobrevivência, como ainda necessitam. Então, por isso, as paisagens foram sendo modificadas. As construções de estradas no Brasil foi iniciada há aproximadamente 100 anos com o objetivo de ligar diversas cidades. Aos poucos, essas vias foram cada vez mais usadas para transportar pessoas e mercadorias, o que antes era feito por meio das ferrovias. Na atualidade, as rodovias são as principais vias utilizadas com esses objetivos no país. Então, elas foram criadas para facilitar a ida de uma cidade para outra pelas pessoas. Também começaram a ser fabricados os carros, as motocicletas. Então, não foi mais utilizado apenas o trem. Então, há aproximadamente 100 anos, as estradas começaram a ser construídas com o objetivo de ligar as cidades. Aqui é um exemplo da rodovia Anchieta, em aproximadamente 1945. Essa rodovia liga a cidade de São Paulo ao porto da cidade de Santos, também no estado de São Paulo. Ela foi construída para facilitar o transporte de produtos entre o litoral e a capital paulista. O trecho a seguir faz parte de uma matéria publicada no jornal Amanhã, sobre uma obra de infraestrutura realizada no governo do presidente Washington Luiz, entre os anos de 1926 e 1930. Estradas, estradas. Abrindo essas estradas, às vezes dentro das selvas, em pleno deserto, o atual presidente da República semeou algumas das cidades ou alguns dos municípios. Então, com essa abertura das estradas, aqui por meio às selvas, entre as matas, em pleno lugar deserto, onde não tinha nada, o atual presidente, no caso Washington Luiz, ele plantou ou semeou algumas cidades. Algumas cidades foram construídas. Aqui está sendo usado no sentido figurado. Ou seja, que tornou possível ali o surgimento dessas cidades e também de alguns municípios. Então, de acordo com o trecho, responda às questões. Letra A, que obra de infraestrutura foi realizada pelo presidente? A construção de estradas. Letra B, em que locais esse tipo de obra foi feita? De acordo com o texto, onde que elas foram feitas? Em algumas selvas e em pleno deserto. O que surgiu da construção de novas estradas? Surgiram algumas cidades e alguns municípios. Com que objetivo as cidades eram construídas? Era para possibilitar o transporte de pessoas e de mercadorias entre diversas cidades do país. Vamos ver um pouquinho agora sobre Brasília, a atual capital do Brasil. Ou seja, é a sede da administração do país, onde se encontra o governo federal. Brasília, ela está localizada no Distrito Federal, aqui dentro do estado de Goiás. Mas antes de Brasília ser a capital do Brasil, o Brasil já teve outras capitais. Salvador e também o Rio de Janeiro. Observe aqui no mapa onde estão localizadas essas cidades que já foram capitais e a atual capital do Brasil. Brasília, como a tia disse, está aqui dentro do estado de Goiás. É um distrito. E já tivemos também o Rio de Janeiro, que está aqui na costa, e também Salvador, na Bahia. Assim como ocorreu com a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, algumas cidades se desenvolveram no decorrer dos anos como resultado da modernização da infraestrutura do local, o que incluía fornecimento de energia, construção de estradas e instalação de fábricas. Além disso, ocorreu a chegada de imigrantes aos locais em desenvolvimento. Essas cidades, como Juiz de Fora, São Paulo e Rio de Janeiro, surgiram de maneira espontânea. Ou seja, elas tiveram um crescimento natural. As cidades que foram sendo construídas com o passar do tempo e com as necessidades dos seres humanos que viviam ali. Então, elas construíam casas. Quando a cidade é criada de maneira espontânea, ela é o contrário de uma cidade planejada. Ela foi sendo construída naturalmente, aos poucos. E se transformando no que são atualmente. Já no caso de Brasília, Brasília é uma cidade projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e também o Lúcio Costa. Então, as cidades planejadas, elas são projetadas desde o início do seu surgimento. Eles planejam cada rua, cada avenida, cada praça. Eles planejam exatamente como eles querem que as cidades sejam feitas. Eles colocam ali um projeto e esse projeto é seguido. Vocês podem observar que as cidades que são espontâneas não têm uma linearidade. Elas não são lineares. Não têm casas do mesmo formato ou prédios da mesma forma. Estradas todas iguais. Assim como Brasília. A Brasília foi projetada e é uma cidade que não tem esquina. Olha que interessante. Outras cidades brasileiras que também foram inicialmente planejadas são Salvador, Belo Horizonte, Maringá, aqui no Paraná, é uma cidade planejada, projetada, Palmas e também Goiânia. Página 13. Leia os mapas de cidades e identifique-os de acordo com as legendas. Cidade planejada e cidade espontânea. Observem aqui como que está essa cidade. Parece ser uma cidade planejada. Não, não. Essa é uma cidade espontânea que foi sendo construída com o passar dos anos naturalmente. Já aqui, nós já vimos que a cidade de Salvador é uma cidade espontânea. Tem aqui uma planta da cidade. Então, número 2 e número 1. Onde você mora aqui surgiu como é uma cidade planejada ou como uma cidade espontânea? Prudentópolis não é uma cidade planejada, é uma cidade espontânea, tá bem, meus amores? Ela foi construída com o passar dos anos, as pessoas foram se mudando para cá e foram modificando ela de acordo com as suas necessidades. Então, ela é uma cidade espontânea. Como Brasília se tornou a capital do Brasil em 1960? A ideia de transferir a capital para o interior do país já era discutida há muitos anos, mas só foi colocada em prática no governo do presidente Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. A intenção era levar o desenvolvimento industrial para o interior do país, que era pouco habitado. Dessa forma, esperava-se integrar as regiões do Brasil. A construção da capital do país no interior do território já havia sido proposta em 1821 por José Bonifácio, na época presidente da Assembleia Constituinte. Então, na página 14, nós vamos ver um pouquinho como que foi planejada a nova capital. Olhem que legal, Brasília vista de cima tem a forma das asas de um avião. Inicialmente, era para parecer a asa de uma borboleta, mas eles a fizeram e ela ficou parecida com as asas de um avião. Como a localização da nova capital era considerada distante e de difícil acesso, uma das primeiras medidas colocadas em prática por Juscelino Kubitschek foi construir estradas e pontes para permitir a conexão de Brasília com diversas partes do Brasil. Para a construção das cidades, foi organizado um concurso para arquitetos e urbanistas apresentarem os projetos, chamados de plano-piloto e como deveria ser a nova capital. O arquiteto e urbanista Lúcio Costa venceu o concurso com seu projeto urbanístico, considerado moderno para a época. Lúcio Costa se ocupou de pensar na direção das avenidas e de como seriam os viadutos, por exemplo. O arquiteto Oscar Niemeyer, outro profissional responsável pela construção da capital, ocupou-se de desenhar e planejar os principais edifícios de Brasília, como o Palácio da Alvorada e a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Estão aqui algumas imagens. Esse daqui é o Palácio da Alvorada, onde é a residência oficial do presidente do Brasil durante o seu mandato. Temos aqui a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida em Brasília. Podem acessar esse QR Code, QR Code não, desculpa, essa realidade aumentada, para vocês observarem essas três construções em três dimensões. Agora, meus amores de tarefinha, vocês irão fazer a seguinte atividade. Vão destacar do material de apoio essas figuras e irão projetar, planejar a própria cidade de vocês. Vão usar as figurinhas, construir as estradas e fazer aqui a cidade. E depois irão responder os exercícios A e B aqui na apostila, tá bem? Um grande beijo e até a próxima aula!